Ele cego apelou pela misericórdia, pela compaixão E compaixão é compadecer, é padecer com, é sofrer com Jesus sofreu aquele homem assim como ele sofre com você também Assim como ele sofre com você Mas também quando Jesus estava caminhando e Lázaro tinha morrido Maria e Marta mandaram uma mensagem para Jesus dizendo Jesus, mestre, aquele que tu amas está enfermo Vamos dizer isso? Jesus, médico dos médicos Aquele que tu amas está enfermo Quem é que Jesus ama? Eu? Você? Nós? Sabe aquele senhor familiar que você hoje Está rezando por ele, que você veio fazer Passo para a novena por ele Que está doente Jesus ama ele também Então diga Jesus Aquele que tu amas está enfermo E uma poderosa oração que Jesus também ouviu Foi aquele paralítico Melhor, desculpa Aquele alegroso que se aproximou de Jesus Caiu de joelhos aos seus pés E disse para ele Senhor Se queres Podes me curar Quem crê que Jesus pode curar? Calma no braço Quem crê que Jesus tem o poder de libertar você, a sua família, o seu filho, a sua filha Levante o seu braço Então Com suas palavras agora Fale para Jesus O que você quer pedir a Deus? Qual a cura que você veio pedir a Deus esta noite? Qual a bênção que você veio pedir a Deus? Qual a libertação na sua casa? Para a sua filha Que está acamada Que está aprisionada na depressão Nascendo-lhe do pânico Peça agora ao Senhor Jesus olha a sua oração Jesus sabe o que você sofre Ele está aqui para te curar Ele está aqui para curar o seu coração Para te libertar Para curar a tua família Se queres Senhor Podes curar E eu estou pedindo agora por aquela pessoa que está nessa praça Senhor Pela intercessão de Santa Luzia Que o Senhor realize milagres Que o Senhor realize curas Prodiges Senhor Na vida desse povo que aqui está De cada um dos jovens Das crianças Dos adultos Dos idosos Dos casais Abençoa-nos Abençoa-nos as famílias Que estávamos separadas Abençoa-nos Senhor E equilibrando o teu povo Senhor na tua bondade Na tua vontade Jesus 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 Tem compaixão de nós Tem compaixão de nós Com compaixão de nós Se queres pode curar Se queres pode curar Se queres pode curar Cada um de nós Se queres pode curar Se queres pode curar Se queres pode curar Se queres pode curar Cada um de nós Jesus 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 Senhor 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 Jesus Aquele que tu amas Inferno está Jesus Jesus Oh Jesus Senhor Jesus Jesus Aquele que tu amas Inferno está Se queres pode curar Se queres pode curar Se queres pode curar Se queres pode curar Cada um de nós Se queres pode curar 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 Cada um de nós Tu és o médico dos médicos Ó Deus de poder E o impossível a nós Tu podes Tu podes fazer Tão grande É o teu amor Pode nos curar Se queres Se queres Levanta o seu braço e canta bem forte Rezando Se queres pode curar Se queres pode curar Se queres pode curar Se queres pode curar Cada um de nós Força diga Se queres pode curar Se queres pode curar Se queres pode curar Cada um de nós E oi Jesus 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 Jesus, Jesus. Jesus Jesus Nossa E a luz do Senhor Diga Jesus 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 Se queres, podes curar Se queres, podes curar Tá na rua de nós Só tem que, aí pra terminar Se queres, podes curar Se queres, podes curar Se queres, podes curar Cada um de nós